Estúdio, Estúdio, Estúdio Agora, na Estúdio oitenta e sete, o debate esportivo mais louco do rádio Estúdio Esporte Estúdio Esporte Futebol, mulher e rock e roll, meu Deus, isso é bom Estúdio Esporte É, muito boa noite pra você que se liga no Estúdio Estúdio oitenta e sete, começando agora, Estúdio Esporte E junto com a Estúdio Esporte vem a ICCEA De outubro a dezembro estamos com um mega desconto de 35% pra você e seus familiares Aproveita esta oportunidade e faça sua matrícula até 30 de novembro E concorra ao sorteio do material do seu nível E tem mais, se indicar um amigo que vier a estudar na escola Você concorre a uma bolsa de 100% de desconto no semestre E o melhor, você começa a pagar somente em março Aguardamos vocês em cima da Caixa Econômica Federal Ou pelos fones 3441-4155 WhatsApp 9842-800-076 Carbonera Pneus Carbonera, sua loja de pneus A nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo E agora com o serviço completo de geometria Na rua 24 de Maio, esquina com a Padre José em Veranópolis Carbonera Pneus Também conosco o Supermercado Bess Compras no dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde Compras para almoço ou rush do mês O endereço certo é o Supermercado Bess Com promoções toda semana feitas pra você Pois nosso interesse é a sua satisfação Sempre atendendo de segunda a sábado Na Benjamin Constant 597 Fone 3441-1865 Supermercado Bess O Super da família Também conosco o Vera Veículos Os melhores pesos e as melhores condições para veículos Fiat Você encontra na Vera Veículos Passa um test drive e confira todas as promoções Vera Veículos, o caminho certo para o seu Fiat Acesse o site e confira www.veraveículos.com.br Ou ligue 3441-4600 Também junto a Academia Let's Go A Let's Go traz a Veranópolis um novo conceito de academia Serviços personalizados com professores especializados Que buscam atender com excelência o objetivo de cada aluno Seja ele saúde, bem-estar, emagrecimento, ganho de massa muscular ou outro Estamos com novidades e novos equipamentos Se você ainda não conhece inscreva-se já e confira o que a Academia Let's Go tem de melhor Academia Let's Go na rua Ernesto Alves 67 no centro de Veranópolis Também conosco, Barberia 18 de Julho A Barberia 18 de Julho é um novo endereço Venha conhecer o nosso novo espaço Moderno, amplo, com todos os detalhes pensados para proporcionar mais conforto e bem-estar a você Contando com a experiência e cordialidade no atendimento de sempre Barberia 18 de Julho Venha conhecer o nosso novo ambiente Localizado na rua 24 de Maio 366 Antiga Sala da Receita Federal Próximo ao Corpo de Bombeiros Agente seu horário pelo aplicativo App Barber ou pelo fone Watts 9991-800-18 Muito bem, eu vou querer abrir o programa com um cara que deve estar muito triste hoje Um cara que deve estar muito triste Dá o pai! E aí? Boa noite, meu querido Zanelinha Boa noite, o que tu me conta? Boa noite, meus colegas de bancada Eu te diria que será marcado esse 10 de outubro Pro resto das nossas vidas Como o dia da ingratidão Ah, sai daí, Dal pai Opina só para o teu time, Dal pai Mais tarde vamos dissertar sobre o assunto Mas 10 de outubro de 2019 O dia da ingratidão Tá aí o Dal pai que tá meio revoltado com os acontecimentos E tu, Denis Oliveira, o que tu tem de Tinha um oferecer? Boa noite, meu caro amigo Boa noite aí pra galera Boa noite é o caralho Tá meio desanimado deles aí Tá tudo certo, cara? Ah, mais ou menos, né, cara? Tá meio deprimido Vamos lá Pouco mais de empolgação deles Nem tô afim de falar hoje Não, não, cara Tamo aí, né, Tchê? Não tem muito o que dizer, né? Era o que ia acontecer Se perdesse ontem Foi um jogo bizarro ontem Então, seja o que for, né, cara? Só a gente tem que se programar melhor A gente vai falar mais sobre isso depois Com certeza, a gente vai falar muito sobre isso hoje Que caiu o pote Caiu o pote E aí, bigode Tá rindo do quê? Caiu que pote? E que tu me conta, bigode? Boa noite Boa noite, Zanella Boa noite aos colegas de bancada Aqui, a todos os nossos ouvintes Eu tô na mesma linha do Dalpai, assim, né? É uma ingratidão Tu com essa foto aqui Os nossos ouvintes não conseguem ver Infelizmente, nossos ouvintes e telespectadores não conseguem ver Olha, é um desperdício Eu fico muito triste Isso aí é um pecado mortal Diria minha avó, velho Caiu esse pote de maionese fora Quantos Zanella Tu não ia comer nesse pote de maionese? Eu te digo Que se fosse eu e o Milka Nós ia debulhar esse pote inteiro Sem Zanella Num X só Eu ia só comer maionese Nem precisava, era só maionese Mas e é como os colegas destacaram O fato, talvez, maior da rodada Envolvendo a dupla Grenal Vou destacar ontem o confronto do Grêmio Contra o Ceará Que fez uma boa partida Mas principalmente os retornos Que o Grêmio tá tendo ali Maicon, Jeromel Ambos voltando Ambos fazendo gols Então esse é o meu destaque Muito bem, muito bem E pra finalizar, Costinha Muito boa noite, meu caro amigo Qual que é o teu destaque de hoje? Boa noite, Zanella Boa noite Nossos queridos acompanhantes Aqui da bancada Boa noite ao pessoal Que nos Na quinta-feira é complicado Que nos vê Que nos escuta Bom, o meu destaque É um pouco aí Da demissão do Odair Que a gente vai complementar Durante o programa O que? O Odair caiu? Caiu Não, é verdade Ele foi sair do ônibus Ele tropeçou Aí o Wendel tentou segurar Mas caiu também Tu não tinha entendido O negócio de pote de maionese Cara, caiu depois do ônibus Né, cara É por isso? Claro, com certeza Eu em Zanella Zanella É uma ingratidão Esse programa aqui Tão de brincadeira Esses colorados Tu como âncora Imparcial Quando tiver assunto do Inter Corta o microfone Desses dois aqui no ar Eu não vou fazer isso Porque isso é uma rádio democrática Então eu quero a opinião De todo mundo Porque é isso que vale Democracia Os caras que tem uma visão Uma visão pequena Do mundo De tudo Isso não é democracia Mas sabe que tem Colorado também Que tem uma visão muito pequena Menor do que muita coisa por aí Não leva pro teu coração, meu Não leva pro coração Muita mágoa É, pra que isso? Tu acabou de falar dos acompanhantes Na noite de quinta-feira Tu gosta de acompanhantes? Tu que falou aí, né? Primeiro tu fica nos bajulando Depois tu dá no meio Agora tu vem com essa Calma, meu Eu cumprimentei os queridos amigos Depois a gente aproveita o resto Do pote de maionese E a gente vai comer um X Todo mundo Por conta do Zanella O que? Tu tá achando que eu sou banco? Já meteu uma coca Vai querer ser titular agora Muito bem Mas começando então ali Com provavelmente a bomba A maior bomba da noite Do dia Inclusive talvez da semana A partir de hoje O Dair Helmer Não é mais o técnico Do esporte clube Internacional Então eu vou abrir diretamente Com o meu amigo Denis Que ontem não assistiu o jogo Por algum motivo Que eu não entendi o porquê Não perdeu nada Tava no Iron? Tava no Iron Ok Então tá muito perdido Deu um bom motivo Tá um bom motivo Não perdeu? Até fiquei triste De não ver CSA e Inter Olha que dúvida cruel, né? Ele pegou na hora De comprar o ingresso Ele olhou a tabela do brasileiro E olhou e viu CSA e Inter Ou Iron Maiden Não, como eu vi Eu assisti os lances depois, cara Mas assim, nem é o jogo a questão Mais de hoje, né? É até difícil Acho que o cara achar Um raciocínio Pra começar a falar O que tem que falar hoje E cara Assim, eu tô triste Não pelo Odair ter saído Como a gente tava falando antes É porque ele teve a chance, cara Ele podia não ter sido teimoso Em algumas situações ali E ele tinha a faca e o queijo na mão Claro A gente tem que falar Que o elenco do Inter É limitado É limitado Mas cara Ele tinha ali Ele tinha uma final na mão Que ele podia Sei lá Fazer um que a mais ali Cara, e eu fico triste Mais pelo Eu fico triste pelo clube Óbvio, não pelo Odair, né? Odair teve seus méritos, cara Chegou até aí Fez boas campanhas, né? Mas não ganhou nada E não adianta, cara Tem que ganhar E depois de perder a Copa do Brasil Ainda não Foram quatro jogos O Brasileirão, né? Não ganhou nenhum Então, mas Outra coisa também Que a gente fica assim Com os bucha ainda no bolso Né? Se já não perdemos todos? É que ele não é só ele o culpado, né, cara? Tem o Roberto Melo Que vai ficar ali E provavelmente ele Que vai escolher o novo treinador E ele tem essa convicção dele De, sei lá Dez anos do Inter Que é um estilo de jogo do Inter Faz dez anos, cara Que é a mesma coisa Mesma coisa, né? E aí a gente pensa Beleza, tem alguns treinadores aí Pro ano que vem Que dá pra pensar Roger Ou Tiago Nunes Pra mim o Roger É um estilo Que o Inter tem agora Mais ou menos Certo Se fosse pegar É o Rote, velho É foda Se fosse pegar Um treinador Pra ter alguma coisa nova Eu pegaria o Tiago Nunes mesmo, cara Eu acho Ou alguém de fora Mas assim É um ano perdido já, cara Agora, né? Não Libertadores a gente não vai pegar Roberto Melo vai ficar aí Calma, calma Não poderia ser tão pessimista assim Não, mas é A tendência é decair agora, né? Não decair tanto na tabela Mas a tendência é não voltar a jogar bem, né? Eu acho que o Inter vai virar um cruzeiro da vida? Não, não Mas a tendência é que fique nesses 1-0 aqui Perde aqui, ganha ali Empata o Inter Mas eu acredito que o Inter tem chances de lutar pela sexta, quinta colocação aí Pra ficar pelo menos pré-libertadores Ele tem possibilidades Não sei, cara Não sei porque, assim, ó O Grêmio vai passar o Inter Tenho certeza Né? Quem é que vem mais Tu é o visionário, Denis? Já tá quase passando ali, ó Nem tinha visto a tabela Mas não passou Essa é a questão Eu tô perguntando Tu é igual o Mandina? Não, mas vai passar Joga mais, né? Vai passar? Não tem? Eu choro, vai Oficialmente o Denis Oliveira falou Que o Grêmio vai passar Eu não vejo nenhuma surpresa Só tô olhando o jogo das duas equipes Não tem Você é cego Não tem esquema Dos sete primeiros ali Da tabela O Inter é o que pior joga Não, mas é que tem questões, né? É que do sexto lugar Vai ficar atrás do Bahia ainda É que assim A questão do sexto lugar, né? Se Flamengo ou Grêmio Foram campeões da Libertadores E ficarem entre os seis Entre os seis primeiros Abra mais uma vaga Se o Atlético Paranense Ficar entre os seis primeiros Abra outra vaga E assim Se o G6 Ele pode ser mais Porque eu acho Que pro Inter agora Com tudo o ano Os acontecimentos Uma Libertadores Pra Libertadores Já tá Eu concordo contigo, cara Só que daí tem que investir Pro ano que vem, né? Com certeza Ano que vem tem que investir Pontualmente Para elevar um pouco O Inter O Inter não tem um mau time O time do Inter Não é Não é Má time Só que acontece Ele tem O trabalho do Dair Na minha concepção Eu quando Quando ele Ele foi efetivado Até não concordei Depois Quando andaram o trabalho Eu vi que ele fez coisas positivas Só que com certeza Atingiu o limite Que é um limite Que no momento É o limite do Dair O Dair não é um treinador Com experiência O Dair vai adquirir experiência Eu acredito que ele pode Voltar no Inter E fazer um trabalho Muito melhor Mas ele deixou Uma semente positiva Assim como o Renato Fez no Grêmio também, né? Claro O Renato também fez Digamos A gente ficou muito Os colares ficaram Muito decepcionados Com a perda do título Eu também fiquei Então nós ficamos Até Pela maneira Que o Inter joga Em muitos momentos Uma maneira retroativa Faz um gol Recua Não tem aquele protagonismo Mas muito Foi o que o Dair Conseguiu implementar No elenco dele Que é um elenco É um bom Um bom time Um razoável elenco Mas não é um elenco Para bater de frente Com as maiores potências Precisa de investimentos Maiores Em peças pontuais E o Atlético Justamente não era Uma grande potência Que dava para ter ganho Com certeza Só que o Atlético O Atlético com certeza Tinha um Um encaixe Um Um treinador Um modo de jogo Um modo de jogo Mais efetivo Que trouxe mais resultados Que com certeza Muito do Thiago Nunes Que fez um Fez e faz um bom trabalho No Atlético Paranense Um jogo propositivo Um jogo Para ganhar Um jogo para amassar Para assustar o adversário E que é isso Que faltou muito no Dair De ter mais Coragem De ter mais estofo Para ter coragem Para chamar a responsabilidade Para colocar o time Para frente Que eu acredito Que o Dair Vai rodar um pouco E no momento certo Ele ainda Eu acredito muito Que ele vai voltar Para o Inter fazer Em complementar Esse bom trabalho Que ele fez Que é aquele trabalho Que digamos Que de 10 Dá para tu avaliar Com 5,5,6 Que é um razoável trabalho Para bom Entendeu Mas ele pode complementar E o que o Inter Tem que fazer É juntar tudo Pegar um treinador Eu acredito Para até o final do ano Eu não acredito Que pegar um treinador Para fazer planejamento Porque ser treinador Se o Inter formar Ao final do ano Já vai ter questionamento Daí o Inter Mantém ele Ano que vem Volta ao questionamento Eu acho que Para encerrar esse ciclo Até o final do ano Buscar essa Libertadores E ano que vem Planejar um trabalho Pegar um treinador Com mais estofo E tu planejar E tu não Não deixar esse treinador Já vir Tipo digamos Pegar um treinador top Agora E o Inter formar Ele vai ficar muito carimbado Para o ano que vem Eu acredito Que esse ano Pegar um treinador Até o final do ano Que eu tenho minhas preferências Mas Mas a gente Eu acho que já devia investir Cara Num treinador Pagar uma multa E ir atrás Se tá afim do Roger Ou do Thiago Já vai atrás Num outro momento Eu também concordo contigo Mas num momento atual Que tá muito ainda Estremecido Se ele fazer um bom trabalho Ele termina o ano Já questionado Um mau trabalho Termina o ano Já mal questionado Tu não vai dar condição Ele Por mais que o treinador Seja bom Ele vai vir Num momento Que o Inter Não tem Não tem a cara Dele Para jogar Não tem como Mas avaliar Ele pode Digamos É melhor Ele avaliar Em pré-temporada Fazer seu time Fazer essas contratações Do que pegar o barco Andando E não mostrar Seu trabalho E ser queimado Para o ano que vem É uma discussão boa É uma discussão boa Mas eu acho que isso É muito da convicção Também Que se bota no treinador Mas não existe convicção Muito No futebol brasileiro A convicção Ela só vem A convicção Ela só vem Com resultados Se tu não tem resultado Tu não tem mais convicção É difícil Aí é por isso Que a gente vê muito Do Brasil e Senegal Hoje de manhã Empatando em 1x1 É não O problema é que tu tem que avaliar Tu tem que Tu fica num funil Não é cara Porque tu tem Pouco treinador disponível Né E aí Desses treinadores disponíveis Qual que é bom Daí digamos Tem 10 Tu tira 3 Bom Aí dos 3 Bom Qual que se encaixa No teu time Entendeu É difícil cara Avaliar assim E também é difícil Pegar um treinador Totalmente diferente Agora no final De campeonato Então sei lá cara Mas eu arriscaria Eu acho que tá Na hora de Não é uma decisão Muito fácil assim Não é uma decisão fácil Quem tu gostaria de ver Denis No internacional agora Eu gostaria do Thiago Nunes Cara Por que? Eu acho que ele é um Que o time dele joga Igual Quase igual Dentro Fora de casa A gente teve Claro Teve aquele jogo Do Grêmio Que foi uma exceção Mas que eu acho Que foi mais Porque o Grêmio Impôs Não foi Porque o Atlético Não se impôs Enfim Mas eu acho Que o Thiago Nunes Se aproxima De um tipo de treinador Que o torcedor Do Inter Não quer mais Não Se aproxima Perdão De um treinador Que a torcida Do Inter Quer ver Que não é aquele Que é retranqueiro Cara Que a torcida Tá cansada De treinador retranqueiro Não é cara Então é Tu vai pegar o Roger Na minha opinião O Roger é um baita treinador Mas tu vai pegar o Roger Na minha opinião Ele é um cara Que fora de casa Joga fechado Tu acha? Fechado Eu acho que ele joga fechado No contra-ataque Certo Mas isso é uma tendência Do futebol brasileiro Todo mundo É assim Jorge Jesus Não é assim É outro treinador Mas não é Ali no Jorge Jesus Eu acredito Ele tem uma mentalidade Diferente Concordo Mas ele não é aquele Diferencial Ele tem Os caras Bom pra caramba Cara Que ele deu um toque Ele é jovem Igual fora Mas é que ele tem Uma mentalidade diferente Mas coloca A mentalidade dele Diferente Num time Que não tem O poder aquisitivo Porque ele chegou lá E disse O cara vai ser Esse Esse A diretoria trouxe Bota ele num time Aonde que Agora você Bota ele no time No Grêmio Pra fazer um trabalho Que eu admiro O trabalho do Renato É bom O Renato Não chegou lá Ele não chegou Ele pediu O cara vai ser Esse Esse A diretoria vai A diretoria deu quem? O Tardelli De grande investimento O resto Era todo investimentos Pontuais E que não era De grande valor Bota ele Pra desenvolver um trabalho É diferente Porque o Renato Tem uns bons anos Ali O Grêmio por exceção Nunca teve Nunca teve Nas suas conquistas Jogadores de ponta Como tem o Flamengo O Grêmio por História Por história Ele tem 150% De jogadores Da base E o complemento Que ele faz Com jogadores Que estavam no mercado Disponíveis Ele não faz Investimento Louco Como o Inter Não faz também Mas deixar A minha opinião Também Meu querido Zanelinha Que está Extremamente Recepcionado No dia de hoje Eu queria escutar Ela mesmo Dizer que O Inter Tem dois caminhos Mas os dois caminhos Passam por um pequeno detalhe Que foi tão falado Na última campanha De governo do estado Que chama-se O fluxo de caixa O Inter Não tem dinheiro Para investimento E aí tu sabe Que eu estou falando Sério agora Que não é Não é brincadeira O Inter contava Com a Copa do Brasil Para regularizar As suas contas O Inter fez investimentos Pesados Contando com o título Da Copa do Brasil E não veio Hoje o Campeonato Brasileiro Que é o único título Que o Internacional Disputa E diferenciado Diferente do Grêmio Que o Grêmio ainda está Raspirando na Libertadores Não vai chegar Porque a gente sabe Que tem um time Lá na frente Que desmontou Então passa tudo Pelo fluxo de caixa E aí então Tu analisa os dois caminhos Primeiro São sete jogos em casa E sete jogos fora Que estão faltando Para o Internacional Quem vai treinar o Inter Agora no final de semana É o treinador Que me fugiu O nome do Sub-23 Cobalquine Esse mesmo Sub-23 É o esperdo do Daíra Se ele der resultado Eu faço um jogo contigo Ele fica Até o final do ano Por quê? Porque é um Retorno barato O Daíra ganhava Duzentos Duzentos e poucos mil reais Esse cara ganha Bem menos que isso E isso a gente fala Nesses valores E não quer dizer Que os nossos salários Cheguem a isso Cheguem a isso Só dos anelinhos Que é âncora Só dos anelinhos Que é âncora Mas Eu estou andando De Mustang Todo dia Então essa primeira alternativa O Inter tem A solução caseira E barata Que vem bem Ao encontro Da necessidade financeira E o segundo caminho Do Internacional Em vista De que hoje Ele não tem mais O poder de barganha Que tinha no passado De tirar treinador De time E eu falo isso Como verdade O Internacional Vai buscar um treinador Estrangeiro Eu também acho O Inter não é mais Aquela vitrine Que era uma vez Dois caminhos Dois caminhos Que no meu entender Vão acontecer Baseados No fluxo de caixa Que o Inter tem Dificuldades financeiras Hoje E o que tu falou agora Um treinador Estrangeiro O que mais Está sendo cotado Como estrangeiro É o Ariel Olan Eu não Isso foi uma Opidão minha Eu não tenho nomes Assim Não acompanho Esse é o que mais Está sendo falado Que agrada a direção São três nomes A princípio O Roger Machado Que já está empregado Thiago Nunes Dificilmente Ou quase impossível Sai do Atlético Ele já tem uma Libertadores garantida Mas ele vai sair do Atlético Mas não esse ano E o Ariel Olan Que está sem clube Então a princípio O mais cotado Seria esse Ariel Olan E teve um cara Que foi o princípio Você tinha aqui No computador Antes uma planilha Aqui Você pode voltar No aproveitamento Dos técnicos Tem todos os aproveitamentos Aqui Fossati tinha 60.7 Exato Aguirre 60.4 Isso é uma tradição Do Internacional Mas esses caras aí Tiveram bem mais tempo No índice Se eu não me engano Não Isso aqui é Perdão Perdão Bem menos tempo É verdade O Dair foi o técnico Mais longevo No Internacional E ele teve 60.3% De aproveitamento Então é muito baixo É um aproveitamento É menor que de todos É menor que o Celso Rotti É baixa pela quantidade E uma coisa que eu falo Aqui nos programas Que constantemente Eu fico falando Vocês repetiram a palavra Há um pouco tempo atrás Os treinadores morrem Os treinadores morrem Por uma palavra Convicção Perfeito Eles se escondem Atrás da palavra Convicção Não só o Dair Todos Todos Eu falo isso sempre Do Renato também Se escondem Atrás da palavra Convicção Eles se protegem Atrás da convicção E acabam morrendo É isso que eu estava Falando antes Faltou Para o Dair Ele sair Ele deixar de ser teimoso No momento Que precisava Deixar de ser teimoso O Dair tinha várias E ele tinha várias Convicções A gente está falando De um ainda Aspirante A treinador Mesmo com tanto tempo Na equipe do Inter É o primeiro Grande clube Que ele trabalha E agora sim Ele pegou Uma pedreira Assim digamos Porque depois Ele veio Fez uma boa Campanha No campeonato Brasileiro Onde ninguém Esperava Levou o Inter A uma Libertadores E com certeza No próximo trabalho Agora que ele saiu do Inter Ele vai ter um momento De reflexão E no próximo trabalho Ele vai fazer Uma avaliação Dos erros dele E vai melhorando Por ser a primeira vez Porque tu pega O trabalho do Dair Claro tem pontos Que realmente Ali na Copa do Brasil Teve momentos Que ele não teve Aquela coragem De propor De mostrar Mostrar a força Mas num contexto geral De como ele pegou o Inter E como ele ergueu Como ele colocou o Inter Num caminho De ser competitivo Novamente Um caminho Que todo mundo pensou Vai voltar Pra Série A E vai ter dificuldades Com as peças Que o Internacional tinha E que não era Uma das melhores Entendeu Ele fez um bom trabalho Só que tem coisas pontuais Que geralmente Essas coisas pontuais É que quando sobe O Sarafo Quando o Inter começou A ter aquele nível Competitivo Todo mundo começou A ter O Inter Tem que ser campeão Tem que ser campeão Coisa que não era No início do trabalho dele E o Sarafo Subiu E ele teve umas Decisões equivocadas Que fizeram Ele perder O Dair hoje Entre os treinadores Que ele desponta É o único Que está desempregado É a primeira crise Em qualquer outro time Da Série A E ele é o treinador Ele vai pegar Logo Ele é o treinador Ele não vai ficar Desempregado Muito tempo Mas isso que tu falou É a convicção Isso vai ser a parte Boa pra ele Porque assim Ele começou da base Ele veio direto Pra efetivação No Internacional Ele não teve Uma experiência De rodagem E agora ele vai ter Agora ele vai ter Eu estava ouvindo Entrevista do presidente Internacional Deixando as portas abertas Dizendo que o Dair Vai voltar um dia Treinar o Internacional Com experiência Com rodagem Com títulos Precisa Precisa isso Precisa muito isso Precisa Tu viu o Gilmar Dal Poço Vamos citar o exemplo Do Gilmar O Gilmar chegou Teve uma fase aqui Que ele tinha a fama De ser o treinador do VEC E eu conversei com ele Eu disse pra ele Cara Vai pra outros pagos E eu falei isso pra ele Um dia se tiver a oportunidade De pedir Vocês vão ver Ele vai confirmar Sai do Rio Grande do Sul Vai pra Santa Catarina Vai pra outro lugar E ele foi Porque a fama dele era Dava Cris no VEC Treinador do VEC Iniciava no treinador do VEC Cara Ele foi campeão Ele ia acabar sendo Só treinador aqui Campeão do Náutico Com a Série C De valente É um cara que está Se despontando Daqui a pouco Isso é uma aposta Mais barata Quem sabe o Gilmar Do Oposto No treino internacional E não é brincadeira Pode acontecer Tudo pode acontecer É um cara que tem Eu acho que é um treinador Tem a sua bagagem Não acha pra agora Pro Inter Mas acho que é um treinador Tem a sua bagagem Agora Hoje Escutando em prensa De Porto Alegre Eu vou me desculpar Se você concorda Tinha um cara Que eu até considerava Ele até pouco tempo atrás Andou fazendo umas cagadas Feia na rádio E tal Tal de guerrinha Cara Queria me trazer Wanderlei Luxemburgo Carbiteria Eu escutei De noite isso Ritículo Ritículo Eu até assim Eu se fosse colorado Eu excluia ele Do meu Facebook Mas quem tem ele No meu Facebook É Mas assim Eu não Mas ele é Agora eu volto Da minha participação Aqui no programa Agora como cremista Eu queria o Wanderlei Realmente treinando Internacional Como cremista Mas não como pessoa Cínica que sabe pensar Como cremista Não como pessoa Que está dando opinião Aqui entre amigos Tem colorado pedindo Liz Cara Isso não Sim eu vi Eu vi a lista Eu vi a lista Eu vi a lista Não dá Os caras não aprendem Luxemburgo E aí até Até a moça Daquela rádio De Porto Alegre Ela diz assim Tem um monte aqui De votos Aqui para o São Sorrote Mas isso é tudo Cremista Que está votando Muito bem Só lembrando aí Pessoal pode entrar Em contato conosco Se quiser participar No 34414733 Nosso WhatsApp Aqui do Estúdio Esportes Nosso amigo Di Leone Mandou aí Boa noite gurizada Maionese em oferta Aqui em Floripa Desvalorizou Zanelo de âncora Existe coisa pior Que a saída do Odair Segundo o Milka O Inter Não pega Nem 4G Muito bem Tudo bem Cara Isso aí da convicção Que tu falou Só para a gente Terminar aqui Uma convicção Por exemplo É o Wendel Que vem Fazendo cagada Uns 4 ou 5 jogos E não adianta Porque não troca Aí onde eu estava falando Sobre a inexperiência Do treinador Porque assim Ele acha que se Treinadores novos Eles tenham um pouco De dificuldade De mexer no grupo Com medo de perder o grupo E a gente sabe Como é jogador de futebol Principalmente em futebol brasileiro Eles fritam os treinadores Olha o exemplo do Cruzeiro Olha o exemplo do Cruzeiro Então ali Ah eu vou mexer Talvez o Wendel Seja uma das lideranças do grupo Eu não sei E ontem eu fiz a bobagem Nosso colega 25 25 Inclusive parabéns 25 25 em primeiro lugar Ontem ele foi o jogo do Grêmio Eu fiz a bobagem De assistir Flamengo e Fluminense Para que? Para que que eu vou fazer isso? Não ganhei E não acrescentou nada Na minha vida Está rão feio Mas aí depois eu troquei A X Santos e Palmeiras Eu assisti o jogo do Grêmio E fui dormir Porque eu estava cansado ontem Não assisti os outros jogos Mas mostra a inexperiência do Odair Quando um treinador É inexperiente É quando ele vê Que as coisas não estão andando Mas talvez o medo De perder o elenco O que que isso vai gerar De perder né Tu pegar Botar Mexer ali Numa característica Só que é aquela né Aquela experiência Aquele currículo Ele achou que talvez Ele teria Respaldo suficiente Para bancar algo Agora vocês veem E ele não tem Ele nunca teve no Inter A decisão que ele fazia Para vocês verem Como ele estava Estava errado Ultimamente Era tirar o Wendel E botar o Patrick de lateral Que é pior ainda É pior ainda Tu improvisar um cara ali Cara Se tu tem lateral Esquerda Exato Eu acho até Que o Patrick improvisado Ultimamente Estava melhor Vocês veem a situação Do Internacional Diz que uns 15 dias atrás Ligaram o sondando O Abel E quando o Abel Recebeu a sondagem Do Inter Ele aceitou O propósito do Cruzeiro Não Isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira Eu não consigo O Abel Onde é Assistindo Assistindo um pouquinho Do jogo do Cruzeiro E Fluminense Tu vê Tu vê Mas não Eu assisti um pouquinho Depois assisti Santos e Palmeiras Mas tu vê na atmosfera Do que está acontecendo O Cruzeiro É muito semelhante Ao Inter 2016 É verdade É muito semelhante É muito semelhante O jogo O time que perdesse Ontem ia cair Porém eles empataram E hoje E hoje Não os dois Não os dois Porque tem tiro pior Os dois grandes Não os dois E hoje Um dirigente Pediu demissão Do Cruzeiro Foi o cara O que vai fazer Cara Se tiver massagista O presidente De jeito Acho que era Diretor de futebol Uma coisa assim Pediu Sai fora Beleza Mandando um abraço Também aí Pro Edilson Lemos Mandou um abraço Os amigos da mesa Tá feliz né Zanella Eu tô muito feliz Edilson Tô incrivelmente feliz Olha a minha cara De felicidade Aqui cara Boa noite Eu tô que nem um mutui Aqui Que raiva Mas tudo bem Vamos passar agora Um pouquinho Pro Pro nosso Grêmio Nosso vocês Cara ficou bonito aí Repete Repete Vamos passar Nosso vocês Nosso Ele falou Ele chegou Ele chegou a salivar De tanta felicidade Que ele tinha Nós somos Não Presta bem atenção Zanella Relaxa O que foi Tá ali Nosso Grêmio Zanella Mudou até Tua fisionomia Tidio Separa ali O trecho Nosso amigo Da Alpine Exato Nossa amiga Da Alpine Todos nós Somos sulistas Somos gaúchos Então Tem o Internacional O nosso Internacional Do Rio Grande do Sul E tem o nosso Grêmio Do Rio Grande do Sul Perfeito Pronto Paga o churrasco Da Alpine Paga o churrasco Da Alpine Acabou Bom Léo Moura Pediu pro Renato Pra ele não jogar Contra o Atlético Mineiro Tem 41 anos Foi titular Nas últimas 3 partidas Tá sentindo bastante Então pai Tu acha que é um Um desfalque Ou é uma ajuda Cara O Léo Moura 10 anos atrás Ele seria uma Grande acréscimo Hoje ele é um cara Que trabalha mais Dentro do vestiário Do que dentro de campo Das 4 linhas Ele Não tem mais Aquele fôlego Ele é um cara Extremamente limitado Dentro da sua Capacidade física Mas não dá Pra desprezar Sua força Pela história dele A força de grupo A técnica dele é impressionante Mas é um cara Que assim Se tiver alguém Que faz a cobertura E ontem vocês viram Que o Pepe Fazia a cobertura Cara tu falou 10 anos Mas uns 2 anos Atrás ainda Ele tava Valendo É um cara Que se adaptou Bem ao Grêmio E ele diz Aos 4 ventos Que a família Se adaptou bem A Porto Alegre Que ele pretende Fixar a residência Em Porto Alegre Embora não tenha A praia Que nem o Renato Fazer a pertina Capão da Canoa Ele vai ficar no Guaíba Vai ficar no Guaibão Então é Vai fazer o que Mas dizer pra vocês Assim Informação Da fonte Fonte da longevidade Na praça 15 de novembro Existe uma tratativa Do Grêmio Existe uma tratativa Do Grêmio Com um goleiro Extremamente experiente Pra forjar A subida Do Mejolaro Eu só trabalho Com nomes Não pai É Esse nome só que Algumas fontes A gente não revela Já tem o nome Já tem o nome Fonte juro por Deus Até assisti o jogo Dei uma letra Dei uma letra pra vocês Do jogo que eu assisti Do jogo do Grêmio Existe a negociação Pra realmente Ele forjar a subida Do Mejolaro Então um dos dois Goleiros do Grêmio Deve fazer uma troca Com esse time Que deve ir pra segunda divisão Provavelmente o Paulo Vitor Provavelmente o Paulo Vitor Imaginei O gremista já Não tá mais aceitando O Paulo Vitor Pegou o Fábio Pegou o Marlai O Paulo Vitor É um goleiro Muito inseguro Vai ter goleiro Se o Grêmio pegar o Fábio A informação que eu tenho De um parceiro meu Do Grêmio O goleiro é o Fábio Que existe uma conversa Ah mas o Fábio Não vai ser o Cruzeiro O Fábio vai encerrar Tu acha? Não vai ser o Cruzeiro Sai sim Claro que sai O Cruzeiro Aposto que o Cruzeiro O Cruzeiro cai O Cruzeiro cai Olha aqui O Cruzeiro cai pra segunda divisão O Fábio vai continuar Não vai Eu tenho certeza Não fica Me cobre Não fica Me cobre Ele é um cara Identificado com o Cruzeiro É um cara que ama o clube Tá pra encerrar a carreira O Cruzeiro Deus sempre apoio Eu tenho convicção Eu tenho convicção Convicção Porque mesmo o Cruzeiro Caindo ele se manda Eu não sei cara Se eu não me engano Ele é o Convicção Dinheiro fala mais alto Pessoal Dinheiro fala mais alto A oportunidade de carreira Também sabe Mas não é nem só por isso Fonte da longevidade Na praça 15 de novembro Não é nem só por isso É diretamente Foi o gancho Foi o gancho Ou foi o rocker Eu acho que sim Porque assim Se o Grêmio ficar com o Paulo Vitor Se o Grêmio ficar com o segundo goleiro Que é o Júlio César Júlio César Obrigatoriamente Ou Não tem outra Vai trancar o Mejolar Vai Esse guri vai ter que buscar outra alternativa Já aconteceu isso com o Cássio Já aconteceu isso com outros goleiros Quase aconteceu com o Marcelo Quase aconteceu com o Grêmio Eu teria uma opção Para o goleiro do Grêmio Que é uma opção boa Que está encostado no Santos Com o Vanderlei Que é um baita goleiro Um baita goleiro Eu acho isso Ele foi preterido Mas aí É goleiro para 4, 5, 6 anos E não é isso que o Grêmio quer Porque o Grêmio quer investir No Felipe Mejolar Que é um puta de um goleiro É um armário de porta aberta Sim, mas Goleiro da seleção Sub-20 Mas um goleiro Convocado pelo Tite Já algumas vezes O Vanderlei Ele não foi preterido Pelo São Paulo E por não ter qualidade Ele foi preterido Porque o Everton Tinha uma O Everson O Everson É Ele tem uma qualidade De saída de bola Que o São Paulo gosta Mas o Vanderlei Também é um monstro O goleiro O bom é que Existe já esse pensamento Dentro das portas do Grêmio Que nos dá uma tranquilidade Sinal que eles estão vendo Que nós estamos precisando do goleiro E é a velha história Goleiro se faz em casa Nas grandes conquistas do Grêmio A gente sempre teve goleiro A não ser Mazaropi A não ser Mazaropi Que veio do Vasco Mas restante ali Nas últimas conquistas Mas a partir do Mazaropi Que ele fazia um trabalho Com a base Exato Ele treinava Com o time principal E depois ele treinava Com a base Ele fez uma coisa Totalmente diferente Foi um divisor de águas Nos goleiros A vinda dele Tipo que eu me lembro Tivemos umas nabas Tivemos um goleiro Chamado Corvo Em 77 Eu não vou se lembrar Nem se lembro Tivemos um goleiro Tivemos um goleiro Chamado Gomes Não me lembro Se ele veio Do Cruzeiro Do Atlético No final de Copa Do Brasil Ele tomou um gol No meio de campo Lá dentro do Mineronte Tivemos outro goleiro Chamado João Marcos O Paulo Santana Dizia goleiro de bigode Não pode O cara tinha um bigodão Ele ficava aqui com a luna Era o Patrick Era o Patrick no gol Nós já sofremos muito Com o goleiro Dentro do Grêmio Muito com o goleiro Esses que não me contei Tudo frangueiro Tudo frangueiro Tinha um goleiro Do Grêmio Que veio pra cá Uma vez jogar Amistoso Quando o Grêmio Fez o trabalho De conseguir cimento Ele veio jogar Com o time do Veranense Que era o Remy E depois pegou A titularidade Tinha outro frangueiro Remy não dá Nem pelo nome Gente Então assim A gente já sofreu Já é ruim A gente já sofreu Muito, muito, muito Com o goleiro Goleiro se forja Dentro do clube E esse Felipe Mejolar O cara é bom Tem que ter um goleiro Experiente Agora que faça A transição com ele E tem nome, né? Tem nome Tem nome fluclórico Que a gente chama, né? O cara que tu Leu o nome dele E tu diz Bah, esse Pia Vai dar bom Não, isso seria Eu até ouvi Uns boatos Seria muito bom Se tivesse o retorno Do Grói Pra fazer essa Passada de bastão Acho que seria muito bom Pela história Que se fecharia assim Mas não vai acontecer Não vai acontecer E da forma que o Grói Saiu do Grêmio De chegar O Grói tá na Arábia Na Arábia Mas ele tá E aí vem também A resposta ao Costinha Tá? Ao que ele falou anteriormente O Grói chegou na sala Do presidente E diz pro presidente Presidente Eu tenho tantos anos Eu sou gremista É a chance De eu fazer meu pé de meia Eu quero ir Vai E foi Quanto ele ganhou títulos E foi Ele tem tudo Eu não traria mais o Grói de volta Te juro por Deus Pela saída dele O cara que sai assim Nessa situação Pra mim não volta E Dilson E Dilson Lateral do Cruzeiro Que era do Grêmio Do Grêmio Se arrastando Querendo voltar Não Reserva do Vec Também foi Não Sai fora Não quero nem Que jogue no Vec Esse maldito Foi reserva do Vec Não sei se vocês lembram Mas eu lembro Cara Não quero nem que volte Esse Dilson E fique bem longe Dos Pampa Mas só falando do Léo Moura Ali que a gente Tava começando no início Um comentário Que como é É ruim a gente ver Quando o tempo passa Pra alguns atletas Vendo ontem O Léo Moura jogando Tu vê quando a bola Chegava nele É outra característica Tu vê que o cara Entende das quatro linhas É uma pena que ele ficou velho Ele sabe Ele é aquele cara Que tu vê Esse cara não deveria ficar velho Mesma coisa com o futebol O pessoal fala isso de mim Bada Que pena que tu não joga mais Mas tudo bem É a vida que segue Agora É o momento piada Matado e brincadeira Quem que convidou o Dal Pai? Quem aí? Foi tudo ou só nela? Convidou o Dal Pai Pra vir falar O Dio Nanato O Dal Pai só dava paula Sabe o que jogar? O Dal Pai jogava bem O Dal Pai Agora tu forçou né? Peguei pesado Ah não? Tá louco Peguei pesado Tá bom Eu jogava bem Era conhecido como Alan Costa O Dilson mandando aí Vamos renovar Não posso falar Walter Cobo Eu lembro Gomes veio do Cruzeiro E junto com ele Veio uma torcida organizada Do Cruzeiro Corpo goleiro Uruguai Vocês são gramistas Devem saber O que ele tá falando Eu tô boiando O Edilson vai saber O cara Tinha dois metros e meio De altura Ele no final do treino Ele jogava uma bola Em cima da goleira E ele com a ponta Da chuteira Ele tirava a bola Ele dava um saltinho E tirava a bola Então ficava Mas era gurizado Lá na areia No Olímpico A gente ficava lá Pra ver o final do treino Pra ver ele tirar a bola De cima da goleira No show do cara Mas é um frangueiro Que Deus me livre Jogava com uma camisa amarela Amarela que joga É o Internacional O Grêmio não pode jogar Camisa amarela Aliás Perdemos o campeonato do mundo Lá 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 Porque o Grêmio Entrou de amarelo Quando entrou de amarelo Tinha vontade de desligar a televisão O pior é que é verdade Todas as lembranças Que eu tenho Com o uniforme amarelo Sempre são de derrotas Não Não Do Grêmio Do goleiro Sempre derrotas Pra continuar um pouco mais Sobre o Grêmio Até mais engraçado Acho que é mais sobre A seleção brasileira Aqui amarelinha Que eu tô aqui também Matheus Tapioca Henrique Vocês ficaram sabendo O que aconteceu No avião No avião Deu uma classe Avião numa classe Ah cara Essas são as As piadas do futebol Que em alguns momentos Estão se perdendo Tem que ter né Tem que ter Essa brasileira do futebol Tem que ter né Eu acho que o pessoal de casa Tu pega Não o pessoal de casa Que tá nos escutando Eu acho que merece Escutar isso aqui Deixa eu ver se tem O trechinho completo Que ele fala disso aqui Ah tem uns 13 segundos Pode enrolar um pouquinho aí Vamos falar do jogo De ontem Não cara Pra que falar sobre isso Tu quer falar que Saiu o Arthur Entrou o Matheus Henrique Aí sim na seleção brasileira Aí a gente Não pode falar Agora tu me vim Com esses negócios De piadinha Só que tu tá triste Com maionese Tem coisas boas no Grêmio Vamos derrubar Esse âncora Filha da mãe Tá pensando o que Não é não Vamos falar Vamos falar de coisa importante Tô falando Seleção brasileira Isso aqui é muito importante Quer falar então De dois caras Do Grêmio Que entrou um E saiu o outro Não tem Seleção brasileira Um joga no Barcelona E é um cara Pão de bola E esse é ruim E o Matheus Henrique Joga nada O Matheus Henrique Tá jogando o Fino Então meu Vamos falar de coisas boas Então vamos falar de tapioca Gurizada quem tá ouvindo aí Vai lá buscar o videozinho Na internet Vamos falar Do jogo Eu vou mutar o bigode Tá de brincadeira É muito Os dois pias São exatamente na mesma posição Não tem como jogar junto Até tem Mas são características Muito semelhantes Eu acho que o Matheus Henrique Chega mais na frente Porque os dois jogam muita bola O Arthur distribui mais a jogada O Arthur Ele não pisa tanto na área O esconder a bola É uma característica dos dois Ah é O Arthur até é um pouco mais Aquela girada em cima da bola Que abre o Tirar a bola Esses caras não dá Não tem como vai É difícil Só dando de pau É difícil Só dando de pau Os dois são bons Mas só pra te dizer Eu só queria colocar isso aqui Pra dar uma descontraída E depois a gente vir Mas a gente já riu O Dalvaio já riu A gente já riu do maionese Já rimos do Dalvaio Falando que jogava a bola Mas depois nós vamos ficar Um pouquinho tristes Vamos começar a contar piada então Depois nós vamos ficar Um pouquinho tristes Esse programa é pra nós Descontrair Pra nós dar risada Vamos lá Ninguém mais triste Ninguém mais triste E aí eu tava do lado Eu tava do lado Cebola E o avião tava escuro Aí a mulher veio com Um negócio Em uma bandeja E com um pegador assim Comecei a entregar Aquele paninho enrolado E aí ela entregou Você tava entregando Pra todo mundo E ela me entregou E eu peguei Tava quente Eu pensei que era uma tapioca Aí eu mordi Aí eu mordi O Matheusinho é uma piada Curizada Muito bom jogador Piau humilde Piau humilde E muito bom jogador Muito bom jogador Bom jogador Pode dar muito bom Pra seleção brasileira No futuro Assim como o Arthur Deu O Tite não tá balançando Aí pra nós Dar uma jogada Com ele Tá dando uma balançada Ele tá dando Uma baita balançada Mais um né Tanto os jogadores brasileiros Traz o Luxemburgo Alguns comentaristas É capaz de assumir Ou o Luxemburgo A seleção brasileira Que tá fazendo Um ótimo trabalho No Vasco Eu tenho uma proposta melhor Eu tenho uma proposta Muito melhor Renato vai pra seleção brasileira E comanda a seleção Roger Machado Vem pro Inter E treina o Inter E o Odair assume no Grêmio Perfeito Não tem escolha melhor O que a gente não faz assim Tomou água da privada De novo O Renato fica onde tá E o Inter fecha as portas Tá tranquilo Pra mim tá valendo Cara O Tite foi campeão aqui E é um baita treinador É um baita treinador Mas acho que ele ainda Não conseguiu ver as peças Que ele tem em mão O Tite Ele tem os melhores jogadores Do mundo Eu acho que ele não Ele não tá A característica dele É um pouco diferente Das peças que ele tem A realidade da seleção brasileira É assim O que nós vemos Nós vemos que é uma pessoa Que pode chamar o jogador Que ele quiser no mundo No time que ele quiser E em qualquer hora O cara vai estar à disposição Essa é a nossa visão A realidade é outra Você sabia que os jogos Da seleção brasileira Foram vendidos Por um empresário árabe Sim E esse empresário árabe Tem ligações com uma empresa De artigos esportivos Sim E que as convocações passam Pela aprovação Eu não tava sabendo Mas ótimo saber É uma situação Que nós somos Quando se trata De seleção brasileira Nós somos muito românticos Da época antiga Enquanto a turma Enquanto a turma lá em cima Eles estão muito mais avançados Mas é que é aí Que eu chego em alguns pontos Assim Sabia do árabe Sabia Sabia Que é das reclamações Que os treinadores fazem Sobre Inúmeras situações De futebol brasileiro Com relação Ao jeito deles E quando eles têm As oportunidades Eles seguem na mesma Isso é o que mais Me incomoda Se a gente tá falando Só de bola É uma coisa O cara pode ser ruim Ele pode ser incompetente Ele pode ter a característica Que for Agora Quando o cara Perde as convicções dele Enquanto pessoa E chegar nos lugares Aí Porque ele tem As ideias dele Sobre futebol Sobre o esporte E aí Quando tu chega Na seleção brasileira E tu se depara Com isso Ao meu ver Não deveria se ficar Não é só Convocar os melhores Caras do mundo É um pouco de tudo E aí mesmo assim Eu tenho que convocar Alguns atletas Pô tu olha O time que o Que o Tite convocou A seleção que ele convocou Mesmo com todos Os aspectos Que o Dal Pai citou E que realmente É verdade Pelo que a gente ouve Em algumas mídias O time podia Estar jogando mais Podia Podia estar jogando mais Mas é que assim O homens todos Que nem o de hoje Vai levar onde Aquele lugar É só um jogo Pra treino Exatamente Exatamente Um treino Os caras não vão Fazer uma dividida Os caras não vão Dar os 100% E o pessoal cobra Muito do Tite Porque ele não Dá as costas Mas é que Esses amistosos Esses amistosos Contra seleções Fracas Eles só Eles só te fazem Perder Não tem nenhum ganho Tu só pode Adquirir um coisa negativo De empatar ou perder Pra levar uma crítica Se tu ganhar Tu não faz mais Mais do que a obrigação Se tu perder É fiat É que o que me impressionou Hoje Foi eu consegui Eu tava trabalhando E consegui ver Três minutos Acho do jogo Assim Eu não assisti Eu só vi Eu passei na frente Na frente da televisão Assim Consegui dar uma olhada E que a maior Posse de bola E o maior número De tentativas De chutes a gol Tinha sido o Senegal Ou seja O Tite se tornou Um treinador retroativo Assim ó Tem algumas características O futebol É muito mais Normalizado É muito mais O Tite não poderia jogar assim Com as peças que ele tem Mas lá Cara É característica É característica É característica É característica É característica Mas no Corinthians Vencedor O time dele Era aquele Mas isso é Inaceitável Costinha Pra seleção brasileira É inaceitável Eu não tô falando Que o que levou Na seleção Foi naquele sistema Que ele fazia um sistema Defensivo forte Sólido Não tomava gols E ganhava pra tirar 1x0 2x0 2x1 E foi campeão O sistema 4x1 Já era também Já era Eu acho que O que? Ah Pra aparecer na TV? Eu acho que o sistema 4x1 Já era também Eu acho que o Tite Esgotou o repertório dele Com o Marcelinho Paraíba É verdade Mas vai tomar no cu Eu achei que ia falar sério E como jogava Pra mim O melhor time do Tite É esse Disparadamente É o melhor time De todos Deu um nó Do Vanderlei do Tite Que até hoje Ele sonha É esse aí O melhor trabalho Do Tite Não é o do Corinthians É o que ele fez No Grêmio O do Grêmio O dele foi fantástico O que jogava de bola Que ele tinha lá Ele botou aquele lateral Direito do Grêmio Como é que era o nome Ele sempre joga Ele sempre chega Num ponto Ele jogava de surpresa No meio E atravessava Eu acho que o sistema O time dele esgotou Não tem mais Em 2008 Que ele foi campeão Da Sul-Americana Com o Inter Ele tinha uma linha Defensiva De quatro zagueiros Praticamente As águas Índio e Álvaro Na direita Bolívar Na esquerda Marcão Quatro zagueiros Com mais Era Edinho Sandro Guinha Azul Do Alessandro Alex e Nilmar Era um negócio assim Isso O Magrão No lugar do Do Sandro 2008 É Acho que o Não era o Sandro O Tyson também O Tyson era reserva Mas jogava Ele era muito bem acionado Mas em 2008 Eu acredito que ainda não Ele estava sendo lançado Mais para 2009 Mas o trio Na frente Era Alex, Nilmar Do Alessandro Era Magrão Edinho E Guinha Azul Era um time mais Com aquele sistema Sólido Na marcação E pontualmente Fazia gols E ganhava as partidas Sempre foi marcado Por isso Eu acho que ele precisa Mudar um pouco também Ele é outro Que está precisando Meter ficha Em uma mudança Mudar um pouquinho Dar uma estudadinha Está louco Logo o Tite Muito bem Só para finalizar então Pessoal Para não deixar em branco A gente complementar aí Sobre os próximos jogos Do Brasileirão Afinal Para o Internacional Só falta isso O Grêmio tem ainda Uma Libertadores Nós não vamos falar Do Grêmio então Já falamos Do Grêmio hoje O que nós falamos Do Grêmio Do Mateuzinho Questão da tapioca Está de brincadeira Zanella Nós vamos falar Do Grêmio agora Volta o Kid Volta o Nato Vamos falar do Grêmio agora Nós vamos falar do Grêmio Calma meu amigo Você está muito precipitado Vamos falar sobre os próximos jogos Só quero dizer que são 8 horas Minha filha passou O pai e traz a janta Então o negócio é sério Viu? É por isso que nós estamos finalizando Então vamos lá Pessoal Próximos jogos Grêmio E Atlético Mineiro O Grêmio joga lá Provavelmente é uma vitória Eu já tenho que buscar aqui Eu sabia que tu não sabia É sábado Então está bom Domingo Dia 13 do 10 Às 7 horas Vitória do Grêmio As estatísticas estão muito erradas Eu acho que o Grêmio Vai ganhar largado Em cima do Atlet Não é fácil jogar lá Vocês estão de brincadeira 2 a 0 brincando Não de brincadeira O Internacional Ele estava ganhando lá 1 a 0 Eu não acho que o Grêmio Não tenha condições De ganhar lá Pelo contrário Eu acho que até O time do Grêmio É muito melhor que o do Atlético Convenhamos Mas eu acho que as peças Que o Grêmio está ajustando Está tendo muita mudança Nos últimos jogos Ontem O Jeromel voltou Voltou O Jeromel voltando Mudou tudo O Jeromel em campo É brincadeira O Jeromel voltando Ele não sente Ele não sente O tempo que ele ficou parado Ele é bizarro Esse cara Atravessando Ele é o melhor zagueiro Do futebol brasileiro Há 3 anos Desde que ele veio Primeiro eu conheço Depois o Jeromel Mas ele dá Tudo bem É que o conheço Tem a Argentina Obrigado Obrigado pela sua sinceridade Eu pensei que foi A volta dele Do Jeromel Mesmo o David Braz Fazendo boas partidas Que ele encaixou No time do Grêmio Olha Melhor do que o esperado Já jogou de capitão Bela contatação Ou seja Vocês tem um Não pra falar Com a palavra que eu mais comprei Um baita Terceiro zagueiro Temos Um baita terceiro zagueiro Hoje Hoje Quando termina Termina o campeonato brasileiro Começa aquela especulação De venda de jogadores Não assusta mais A venda do Kahneman Não assusta mais Antigamente assustava Agora Eu olhava pra trás Vinha um Bré Santo Hoje não Hoje não assusta mais Até porque a gente tem Tonhão também Tonhão 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 bate Como é bom ver o Maicon Jogando A alça de mira do Tonhão Tá na ponta do nariz O Maicon Eu acho ainda que Como é bom ver o Maicon Antes de ele aposentar Tem que acontecer aquele gol folclórico Que o Nato vive falando aqui Que a bola bate nas duas traves Depois ele entra no gol Porque senão eu acho que De duas uma Ou o Nato Tem um infarto Antes disso acontecer Ou ele tem um infarto Quando isso acontece E aí Ah mas o final a gente já sabe né Deu pra ti Mas ontem Ontem na hora do pênalti Rapaz ele veio Ele parou Ele parou Ele caminhou Ele parou Ele disse Ele vai passar da bola Eu achei que ele tinha esquecido Ele sabe que ele tem que bater na bola Pra fazer gol né Mas é muito bom ver o Maicon jogando Quando ele tá bem fisicamente Assim Ele bota a bola Ele esconde Ele faz passes Ele é muito bom Cara eu achei que eu tô decepcionado Com o programa de hoje Fala muito de Grêmio Sério mesmo Sabe o que eu tô decepcionado Os últimos programas Que eu vi com o Costinha Ele chorou todos os programas Ele e Osanella Eu chorei? Tu tá sempre chorando Mas o Costinha Eu tô vendo ele meio deprimido Costinha Tu quer abrir teu coração? O que que tá acontecendo? Costinha Eu vou te falar mais uma coisa Que vai fazer Todos os colorados Ficar meio Com o Pio Fó Na mão Grêmio Tá em sétimo colocado Internacional tá em sexto Internacional pega o segundo colocado Santos Ele tá com 47 pontos O Internacional acabou de admitir O técnico Vai treinar o Interino Tem um fato novo agora né Eu vou dizer o seguinte O que não vai bem no Inter Eu já vou A última vez que eu escutei fato novo Calma aí Calma aí Eu já vou dar a letra Já vou dar a letra 3x0 Santos 3x0 Santos É a minha proposta também Eu também Se eu tô triste Tu tá Tu tá pondo pra ir no cemitério É morto O Grêmio vai jogar contra o Atlético Lá na casa do Atlético O Internacional ganhou com os reservas E amassou e socou o Atlético Mineiro Não Mas é que assim Tu realmente acha que o Grêmio vai passar o Internacional? Não Cada jogo é um jogo O Grêmio tem condições pra ganhar lá do Atlético Mineiro Brincando Eu não discordo disso Mas não é porque o Inter ganhou com os reservas É que o Grêmio vai ganhar O Atlético Mineiro pode ganhar O Atlético Mineiro é grande também A tendência é o Grêmio Mas o Atlético Mineiro tem condições de ganhar A tendência por toda a atmosfera Mesmo jogando dentro em casa É de dar um empate Mas a gente pode ganhar 13 de outubro Dia da passagem Mas não Vai passar Passagem? Domingo vai passar Passa o Inter? É capaz O Inter tem o que a mais que o Grêmio? É uma vitória Uma vitória Uma vitória Se fosse saldo de gol Velho Ali é capaz de nem precisar o Grêmio jogar Vamos aos números Mesmo número de partidas Vitórias O Internacional tem 11 O Grêmio tem 10 Empates O Internacional tem 5 O Grêmio 8 Derrotas 8 Para o Internacional 6 Para o Grêmio Gols Gols pontuados 29 Para o Internacional E 39 Para o Grêmio Gols sofridos 23 Para o Internacional E 26 Para o Grêmio A soma de gols Dá 6 Para o Internacional E 13 Para o Grêmio Cara As estatísticas Estão muito claras O Grêmio vai passar O Internacional Domingo Nós caímos fora Do G6 Acabou ali E aí vem de novo Aquela velha O papo De reconstrução O negócio é o seguinte Joga Sul-Americana No que vem Joga Sul-Americana Cara É muito mais fácil Eu compro Para um time Que está Se reestruturando Como o Inter É muito mais fácil Joga Olha o que foi A baba da Sul-Americana Nesse ano Nós nunca vamos Ganhar de brincadeira Flamengo Palmeiras Grande campeão Boca river Nunca Sério Eu tenho um ar De pessimismo Hoje Ar para baixo Sério É porque eu estou Apresentando o programa Acho que está muito Fazendo o ar Colchinha Pega um copo d'água Lá para mim Vamos fazer uma transfusão Direta O Colchinha Veio desidratado Nunca mais Ganhar a Libertadores Desentendimento Flamengo Palmeiras Grêmio Nunca mais Nunca mais Bom pessoal Vamos ficando por aqui Infelizmente hoje A gente não teve áudio Do Capela Mas ele está no hospital Então pessoal Vamos dar um abraço Para o Capelinha Melhoras para ele Tomara que tenha tudo certo Um abraço Capela Um abraço Capela Tudo bom para ti Logo logo Tu está aí com nós De volta Valeu Então pai também Vai dar um abraço Meu querido Giro Um abraço para ti Fofo Um beijo na boca Muito bem pessoal Muito bem pessoal Encerrando hoje Por aqui então Estúdio Esportes Muito boa noite Obrigado E até a próxima E vamos a onde? Vamos lá Tchau 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 Tchau